E da lenta que jesuíro do meu sonho ganhado Porque seu fóreo sempre esbacha com o recado Mas se tratando de paixão é tanto Chote de roer o coração Mas a poeira vai cumprindo E o suor esparramando E a mulher vai me incentivando Puxa menino, puxa o fóreo jesuíro Mas a poeira vai cumprindo E o suor esparramando E a mulher vai me incentivando Puxa menino, puxa o fóreo jesuíro Jésu menino, puxa o fóreo jesuíro Jésu menino, puxa o fóreo jesuíro Mas a poeira vai me incentivando E o suor esparramando Puxa a cara de pera enquanto canta carinha Jésu menino, puxa o fóreo jesuíro